Um golpe de estelionato foi registrado ontem na cidade, e um detalhe foi contra uma casa lotérica. O indivíduo ligou na lotérica, falou com a gerente e disse que era funcionário da Caixa Econômica Federal. Se identificou como Tiago e relatou que estaria realizando um procedimento de alteração de limites de saques e depósitos. Ou melhor, a Caixa Econômica Federal estaria realizando esse procedimento. Ela foi questionada se havia recebido um e-mail da Caixa. A vítima respondeu que não, tendo o autor insistido em realizar a operação, sendo repassado dados de contas de diversos clientes da Caixa. O autor ainda disse que estaria alterando os limites das contas, e ao perceber que se tratava de uma fraude, a vítima desligou o telefone e deslocou até a agência central da Caixa, confirmando o golpe. Foram transferidos aproximadamente R$ 56 mil para contas diversas no país, através da manipulação de dados que foram fornecidos pela vítima. Na verdade, não foi a vítima que manipulou. Na verdade, o golpista fez com que essa mulher fizesse esses depósitos e acabasse ocorrendo esse golpe. R$ 56 mil para contas diversas no país.